Música 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 1, 2, 3, é o b remedies. R round No 2. E volta! E volta! 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 16, 17, 18, 20, E 1, 2, 3, 2, 3 E 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 1, 2, 3 E E E E E E